NÃO É COMO 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 É Cuidado quem vai mesmo Tudo base essas porra aí Acelerado porque eu não gosto de jogar jogo demorado Sim, sim É isso Boa, mano Boa Pesito, velho Pela ciência Pesito Com base é a poube Pesito 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 Tem outro Tem MF aqui Tem um MF Mais um dentro da remoca, não tem nada O homem não morre, velho 99 de um Tem um MF Base Tem um MF 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 Toma no c... Essa é uma das peças da Kings Escobar, 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Tão meio aí, cara. Só que eu ato com o NQB. É B. Ah, que time, viado Tá com muito time, mano Inclamação, peca e som, Patrick 70, viado Quem vai me... Tá com muito tempo 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 Eita com muito tempo Tá com muito tempo Tá com muito tempo O que você atrai de mim é foda, velho Ai, caralho, achei que era spray, mano, era boni... caralho Ah, mano, essas coisas... Não quero jogar dois animados zumbis, é que foder Ah, seu inscrito, filho da puta, tá assistindo a live essa merda Porra, porra, Felipe, você vai se foder, moleque Se eu te ver no chat, tu vai levar a bus, seu fudido Olha que lazar, hein Ai, eu penei, velho Tempo determinado, seu arrombado Quero ver que o zumbi fala merda Carai, meu deus, fudeu Tá jogando com a DM do crossfire Segurando o shift, até o zumbi Inclusive Tá assistindo a live, vai Tá assistindo a live, vai Tá assistindo a live, vai Meu nome é Barry Allen Boa, mano Boa, mano Boa, mano Pra matei quatro cara Pelo merda deus, o cara é muito ruim 80 e 20 Pode ir, pode ir, pode ir direto Tem três no B Um vai entrar a casinha Vai dar o quarto Um voltou costa Um voltou costa Um voltou costa, não tá aí Tem um menos 20 aí Boa, tem um menos 80 vivo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri